Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Os produtores rurais do Rio Grande do Sul têm até o dia 5 de novembro para aderir ao Programa de Recuperação de Créditos da CIAP, que prevê o desconto de 80% em multas e infrações recebidas até 2017. Para aderir ao programa, o produtor rural deve procurar a inspetoria veterinária mais próxima, apresentando a infração datada até o dia 30 de junho de 2017 e os comprovantes de regularização da situação que originou a punição. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade mudou de data. O exame que estava agendado para o dia 18 e 19 de dezembro será aplicado nos dias 11 e 12 de dezembro. O exame é destinado a pessoas submetidas a penas privativas de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa que inclua a privatização de liberdade. E a Polícia Civil, através da primeira Delegacia de Política de Pelotas, prendeu flagrante pelo crime de peculato uma funcionária pública municipal, sendo encontrada em seu poder diversos alimentos desviados de uma escola pública, os quais seriam usados em merenda escolar. Com a mulher, foram apreendidos mais de 350 quilos de alimentos. O veículo que era usado para transporte das mercadorias desviadas foi apreendido. As investigações se iniciaram a partir de denúncia recebida junto ao Serviço de Inteligência da Delegacia de Polícia Regional de Pelotas. Essas e outras notícias você conferirá no seu site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br